A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos nos aproximando das festividades de Momo, as festividades carnavalescas em que precisamos nos posicionar. Você, meu caro ouvinte, que está pensando em se ocupar de forma útil, em estabelecer condições em que você se sinta à vontade mediante aos convites que todos nós podemos receber e fazermos as nossas escolhas. Não está proibido de forma nenhuma ao espírita desenvolver as atividades compatíveis com alegria, com as manifestações úteis da vida de festividades, de dança, de músicas, de busca por alegria no mundo. Porque, afinal de conta, tudo nos é lícito, como diz Paulo de Tars, mas nem tudo convém. Então, nós que buscamos os recursos do Evangelho, nós que buscamos e já temos a consciência da plenitude, dos valores do bem e o conhecimento das conexões espirituais que estabelecemos sempre que buscamos relações exteriores, públicas, das nossas condições normais de vida. Estamos sempre associados ao conjunto de espíritos que terão os mesmos interesses. Então, sempre há de estabelecermos, de uma certa forma, conexões com os interesses atuais. Então, sabemos que as festividades carnavalescas apresentam aquela proposta de excessos, de ilusão, de fantasias e de condições de liberdade que, muitas das vezes, nos cabe reconsiderar. Então, como nos ocupar nesses momentos? O que fazer? O que nós, espíritas, podemos fazer para sermos úteis? Porque sempre que estivermos ao alcance do auxílio, a espiritualidade superior irá nos utilizar como recursos intermediários. Porque existe uma substância da qual todos nós podemos oferecer, uns exteriorizam de forma mais ostensiva, outros de forma menos perceptível, mas sempre estabelecendo esses recursos, que é a substância conhecida como ectoplasma. Meu caro ouvinte, você sabe o que é o ectoplasma? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Ectoplasma, uma substância amorfa, ou seja, sem forma, que reside no citoplasma, nas células, animais, vegetais, de todos nós, seres humanos, do corpo físico material. E que a espiritualidade se utiliza para estabelecer intercâmbio de auxílio. Os médiums de efeitos físicos, os médiums que trabalham na fluidoterapia, ao aplicar o passe, ao participar da reunião mediúnica, sempre estamos oferecendo de nós mesmos esses recursos intermediários. E que são, depois, estabelecidos, naturalmente, pela alimentação, pela própria energia que o mundo espiritual superior nos traz como compensação nessas atividades. Então, o ectoplasma é material que precisa ser observado e pesquisado, porque é de muitíssima utilidade nos trabalhos de cura e de obsessão. É uma substância que pode ser considerada espiritual, porém tem peso e cheiro e é utilizada no mecanismo da mediunidade para desenvolver as formas criadas pelo espírito, quando se propõe a materialização. Atualmente, nós não temos mais essa proposta de uso do ectoplasma, da comprovação fenomênica, da esterilização do materialismo, que é parte integrante das nossas necessidades de ver os espíritos. Porque a presença do espírito já foi comprovada por William Crookes, que usava dos recursos ectoplasmáticos da médium Florence Cook para estabelecer comunicação espiritual. Então, todos nós possuímos essa substância. E ela pode ser utilizada tanto pelo mundo espiritual superior, quanto pelo mundo espiritual que se apresenta ainda na condição inferior das necessidades das sensações, das buscas pelas condições conexões de conexão pela obsessão. Então, é um material neutro. A designação que vamos oferecer é que vai estabelecer o concurso e a qualidade dessa conexão. Então, é assim, meu caro ouvinte, que vamos estabelecer a conexão dentro do interesse que buscamos. Porque vivemos num mundo permanente de intercâmbio, consciente ou inconsciente. Os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Não apenas por processos de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis. Como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Não se podem evadir a responsabilidade os que foram coautores de alguns delitos, quando os infratores mais comprometidos são alcançados pela irrefregável justiça. Reunidos ou religados pelo parentesco sanguíneo ou através de conjunturas da afetividade, da afinidade também, formam os grupos onde são alcançados pelos recursos reeducativos no tentame do progresso. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós podemos nos ocupar de forma muito útil. As casas espíritas, durante o carnaval, deveriam abrir suas portas sim, permitir que ocorram estudos, porque a espiritualidade superior vai precisar de estabelecer concurso com a exteriorização desses recursos ectoplasmáticos oferecidos pelos médiuns para auxiliar a espiritualidade, para auxiliar os encarnados, porque muitos ainda vivem nessa proposta de fuga, de ilusão, de ignorância, de excessos, e a espiritualidade superior não faz julgamento. Aliás, a doutrina espírita nada condena, não critica, não estabelece julgamento. Os espíritos superiores que buscaram os recursos do bem e de conexão com a proposta do Cristo, eles estão dispostos a serem úteis, a oferecer recursos restabelecedores nas nossas vidas. Então é o momento em que podemos procurar nas casas espíritas o encontro do ENEF. Sim, meu caro ouvinte, você sabe o que é o ENEF? Esse ano teremos o 26º Encontro Estadual das Famílias Espíritas, onde as casas espíritas vão abrir suas portas de nove ao meio-dia para estabelecer propostas de ensino paralelo à Comeerge. Sim, já estamos na 41ª Comeerge, com Fraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Então você, meu caro ouvinte, que não sabe o que fazer no carnaval, não pôde viajar com a família, não quis se ausentar da sua cidade, mas você não está mais ligado a esses processos de viabilização de ilusões, de uso das máscaras, de propostas sensuais da vida e de fuga de consciência, você pode ir à Casa Espírita e estudar, e vai acabar sendo um instrumento útil nas mãos da espiritualidade. Porque esse ano, o tema é Floresça o Evangelho, Seja Você Quem Ama. Então essa é a proposta desse Encontro de Carnaval nas Casas Espíritas, onde nós vamos estudar, vamos fazer dinâmicas, vamos conversar sobre as propostas de evangelização, da doutrina espírita, vamos usar da música, da poesia, vamos buscar o amor, a caridade, a arte, a amizade, a gratidão, a fraternidade. São todos os recursos que essa proposta de conexão com o mundo espiritual vai apresentar nesses momentos tão conturbados em que nós não sentimos tanta segurança mais como antes para sairmos às ruas, para brincar com a família, para estabelecer aquela alegria natural que estamos em tempos difíceis, de crise, de transição planetária. Então ter a segurança pessoal nessa proposta de risco, de suposta alegria e satisfação dos sentidos pode nos comprometer, pode nos colocar diante de condições desfavoráveis, principalmente para os médiums mais ostensivos e para todo aquele que apresenta algum conhecimento, algum valor de entendimento para com a doutrina, para com a proposta cristã, e não se sente bem mais realizando essas propostas de excessos e de manifestações que apresentam sim a arte e cultura. Mas o conteúdo, o objetivo, nós já sabemos, que são os excessos da carne, que são as volúpes, a sensualidade e as propostas de ilusão que não cabem no evangelho de Jesus. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque já vamos continuar com esse trabalho de entendimento no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Voltamos agora, meu caro ouvinte, para o segundo bloco do nosso programa e hoje oferecendo a sugestão de leitura e de estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura de Manuel Filomeno de Miranda que vem nos trazer todas as perspectivas do lado espiritual e também material do momento do carnaval. Então, em dado momento desse livro, nós vamos encontrar a explanação de Manuel Filomeno de Miranda. São duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia. Misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Então, veja que Manuel Filomeno de Miranda está nos convidando a reconhecer que não existe isenção de conexão espiritual onde quer que estejamos. E se estabelecemos o concurso na proposta das festas carnavalescas e vamos às ruas com a simples ingenuidade de somente brincar, nós não estaremos isentos também dessa sintonia. Não obstante, continua ele, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezavam-se, infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo pelas conexões que então se estabeleciam para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Então veja que muitos realmente vão às festividades, vão às ruas, vão aos blocos, vão aos bailes, mas estão com aquela postura ingênua, estão ainda na condição realmente de ignorantes, não sabem exatamente o campo que estão lidando. Então a espiritualidade já estabeleceu recursos de emergência, já fizeram equipes operosas e vão utilizar o que, meu caro ouvinte? Aquilo que nós estávamos falando, os recursos ectoplasmáticos, as substâncias de doação de energia dos nossos corpos, das nossas células, em que nós podemos também verificar lá no Evangelho quando Jesus estabeleceu aquela multiplicação de pães e peixes, o evangelista Mateus deixa bem claro que ali havia muita relva e Jesus foi passando o material de mãos em mãos dos discípulos, ou seja, contou com a participação dos recursos ectoplasmáticos dos discípulos, que ao se envolverem e comungarem com a proposta do Mestre, estabeleceu a multiplicação ectoplasmática e materializou os pães e os peixes. Então essas conexões de auxílio de emergência, a espiritualidade vai precisar desses recursos. Eles vão à natureza, eles tiram dos vegetais também o ectoplasma. Mas se nós estivermos ali em oração, em potencialização para sermos úteis a esses amigos espirituais, nós estaremos nesse trabalho de intermediários do bem, nessa proposta superior de auxílio a inúmeros irmãos. E Manuel Flamengo de Miranda continua nesse capítulo. Desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderiam adivir. Então veja que tudo nesse momento só é sugestão. O conteúdo das músicas, a proposta das vestimentas, a sensualidade exacerbando os excessos, as buscas pelas drogas, as fugas espetaculares de consciência, quantos ali vão desenvolver os problemas das conexões que levam às sugestões para o suicídio, que estabelecem recursos prejudiciais que levam às vezes muito tempo para nos desenfaixarmos dessa proposta. O abnegado Bezerra de Menezes, à frente expressiva equipe de médios e enfermeiros de técnicos em socorros especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. Então veja que o abnegado Espírito Superior do doutor Bezerra de Menezes se faz presente ao observar a ignorância, a observar os excessos, a observar a cada um de nós Espíritos necessitados de luz que vamos nos iludindo, que vamos nos permitindo ao materialismo e ao imediatismo e consequentemente às sensações, à sensualidade e vamos nos comprometendo espiritualmente. Então o doutor Bezerra de Menezes, já atento com a sua equipe de médicos e enfermeiros, está ali presente, auxiliando a todos aqueles que precisam estabelecer a oportunidade de consciência, de despertamento. Então existe essa afinidade. Podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa onde se agitava uma grande multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Então é essa população invisível que vai estabelecer conexão e vai se aproveitar desses momentos de excesso, desses momentos em que o Espírito promove desvario e inconscientemente realiza essas conexões. Então façamos a nossa parte, meu caro ouvinte. Busquemos os recursos da Casa Espírita para nos unirmos ao propósito de amor e de auxílio que a espiritualidade tem para cada um de nós. Mas o que Emmanuel tem a dizer sobre esses momentos de Carnaval? Chegou o momento de falarmos mensagens ao seu coração. Mensagem ao coração Da Revista Internacional de Espiritismo, de janeiro de 2001, psicografia por Francisco Cândido Xavier, em julho de 1939, pelo Espírito de Emmanuel. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza, entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices cheios de necessidade de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão ou de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os leprosos os cegos as crianças abandonadas as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem. Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode com seu livre-arbítrio coletivo exibir superfluidades desiluxos nababescos mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria imoral. Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte despertemos nossas consciências sejamos úteis e busquemos a proposta do bem de trabalho de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão